Música Amigos, estamos aqui neste dia para levar uma mensagem para você de Caicó. Hoje entramos com ofício ao governo do estado, a governadora Fátima Bezerra, solicitando para que o projeto RN chegue junto no combate à fome para pessoas de vulnerabilidade, para que estas possam ser contempladas. Algumas cidades do estado do Rio Grande do Norte já foram contempladas e desta forma solicitamos ao governo para que o município de Caicó também seja contemplado através de igrejas, associações e famílias cadastradas no Cadastro Único para que pessoas de vulnerabilidade possam ser beneficiadas nesse momento tão difícil que estamos vivenciando referente às cestas básicas para que o nosso povo querido de Caicó seja contemplado. Por enquanto, esta foi a nossa mensagem. Um forte abraço do seu vereador, irmão Renato. Obrigado. Obrigado. Obrigado.